Oi gente, Hagrid aqui e voltamos com Undertale, da última vez nós paramos aqui, sim finalmente nós chegamos no castelo de Asgard, o que vai acontecer daqui pra frente não sabemos mas nós sabemos de uma coisa, nós estamos no final de Undertale, então hoje vamos continuar a nossa aventura pelo castelo, vamos continuar subindo e vamos ver o que tem por aqui, o elevador está em uso, o elevador não está funcionando, isso aqui parece um papel de parede, parece o reino, mas o reino não era desse jeito, então isso aqui está mais para um papel de parede, hoje nós finalmente, provavelmente e não, com certeza vamos encontrar Asgard e vamos dar uma conclusão a nossa linda história de Undertale, caraca esse jogo é muito bom cara, esse jogo é emocionante cara, ahó, que legal, bonitinho, caraca, parece a casa da Toriel, caraca parece a casa dela velho, igualzinho, caramba velho, está bloqueado por cadeados, tem uma nota apregada, oi, eu estou no jardim, se você tem alguma coisa que você precisa tirar do peito, não hesite em vir, sim, nós temos uma coisa, as chaves estão na cozinha e no corredor, caraca velho, essa sensação de jogo terminando dá um pouquinho de tristeza, mas também dá uma emoção de finalmente terminar o jogo né, ah, há muito tempo atrás, dizem que o humano foi para as ruínas, ferido pela queda, o humano pediu por ajuda, oh, um humano antes de mim, ahá, uma prontona que nem da Toriel, nossa cara, mas eu esqueci de falar uma coisa para vocês ninhas ninhos, lá no começo do jogo, eu tinha matado a Toriel, mas, peraí, deixa eu ver o que você vem, você pegou a chave e colocou no seu chaveiro telefone, mas tem uma coisa que vocês não sabem, eu rejoguei o começo do jogo e não matou a Toriel, ahahah, ahahah, a Ariel, o filho do rei, ah, ouvi o chamado do humano, Azriel né, ele trouxe o seu humano de volta ao castelo, nossa, o Azriel levou o humano para o castelo, eu não sei se alguns ninhos repararam, mas no começo do jogo eu estava no nível 6 e o resto do jogo todinho eu estive no nível 3, foi por causa disso ninhos, um medalhão em forma de coração dentro da caixa, você quer pegar isso? Ah, você está carregando muitas coisas tá, deixa eu ver o que eu posso eliminar aqui, eu tipo fiquei com dó cara, a gente não pode matar a Toriel, ó, a gente pode guardar algumas coisas, deixa eu ver, isso, é uma arma, então a gente pode pegar o pedaço de coração, pegar é isso, você pegou o medalhão em forma de coração, então pelo menos um final que ela não esteja não vai acontecer, ela vai estar aqui com a gente, vamos ver aqui o que mais a gente pode guardar, mas ali bandana, nossa, eu estava com essa bandana, cara, há um punhal desgastado dentro, você quer pegar? Quero, tem um punhal enferrujado mais ou menos aqui, legal, já podemos usar ele também então, vamos ver o que que ela faz, punhal desgastado, dá uma arma de ataque, 15 perfeito para cortar plantas e vinhas, legal, vamos agora sim usar ele, você equipou a adaga, legal, será que, cara, essa casa é igualzinha da Toriel, cara, um quarto fechado para reformas, deve ser quarto do Asriel, caraca, que coisa triste, ao longo do tempo, Asriel e o seu humano tornaram-se como irmãos, o rei e a rainha trataram a criança humana como se fosse sua, o subterrâneo se encheu de esperança, realmente, porque muitas vezes estão perdendo esperança, a chave, você colocou no seu chaveiro, caramba, cara, que coisa sinistra, o que está acontecendo aqui nesse mundo toda hora, eles perdem a esperança, é o diário de Asgore, tudo que diz na página atual é, hoje será um bom dia, a tinta ainda está fresca, há um troféu, número 1, Nozzy Nuzlow, campeão de 98, uma gaveta de roupas, tem roupões e camisas, e shorts, um suéter rosa, tricotado à mão, que diz, senhor paizão, senhor paizão é legal, uma cama king size, realmente, precisou de uma cama king size, porque eles são enormes, cara, eu acho que eles têm uns 3 metros de altura, zoeira, uns 2 e algo a coisa, agora nós temos as duas chaves, podemos voltar e ir lá, você destrancou, vamos continuar, eita, foi assim que começou a aventura, será que é assim que vai terminá-la? Então, um dia, o humano ficou muito doente, eita, poxa, que bom saber dessa história, velho, o humano doente tinha apenas um pedido, ver as flores de sua aldeia, mas não havia o que pudéssemos fazer, No outro dia, no outro dia, o humano morreu, Asriel, atormentado pela dor, absorveu a alma do humano, ele se transformou em um ser com um poder incrível, eita, Com a alma humana, Asriel cruzou através da barreira, ele carregou o corpo do humano, pelo pôr do sol, de volta à Vila dos Humanos, Asriel, Chegou no centro da vila, Lá encontrou uma cama de flores douradas, Ele colocou o humano sobre ela, De repente, Se escutaram gritos, Os aldeões viram Asriel segurando o corpo do seu humano, Eles pensaram que ele tinha matado a criança, Os humanos o atacaram com tudo o que tinham, Ele foi atingido por um golpe após golpe, Asriel tinha o poder para destruir todos eles, Mas... Asriel não revidava, Abraçando o humano, Asriel sorriu, E foi embora, Nossa, galera! Ferido, Asriel cambaleou, Até chegar em casa, Ele entrou no castelo, Aí entrou em colapso, Sua poeira se espalhou por todo o jardim, O reino caiu em desespero, O rei e a rainha tinham perdido dois filhos em uma única noite, Os humanos, mais uma vez, tomaram tudo de nós, O rei decidiu que era hora de acabar com nosso sofrimento, Cada ser humano que caísse aqui deveria morrer, Com um número suficiente de almas, Poderíamos quebrar a barreira para sempre, Não há tempo agora, O rei Asgore vai nos deixar ir, O rei Asgore vai nos dar esperança, O rei Asgore vai salvar, A todos nós, Você deveria estar sorrindo também, Você não está animado, Você não está feliz, É, Não sei, né, Vai pesar da minha alma, Por isso, Você vai ser livre, Eita, poxa, Um elevador, Outra caminho, Ah, vou para aqui, Ah, um saguão, Vou salvar, Beleza, Caraca, Que triste essa história, Oh, parou, Sans, Você está aqui, Sans, Esse esqueleto gordinho dá para reconhecer de longe, Então, você finalmente conseguiu, O fim de sua jornada está em suas mãos, Em alguns momentos, Em alguns momentos, Você vai conhecer o rei, Juntos, Vocês irão determinar o futuro deste mundo, Então, é isso, Agora, você será julgado, Você será julgado por cada ação, Você vai ser julgado por toda a XP que você ganhou, Experiência? O que é XP? É uma sigla, Significa pontos de execução, Nossa, Uma maneira de quantificar a dor que você infligiu aos outros, Quando você mata alguém, Sua XP aumenta, Seus pontos de execução aumentam, Quando você tem bastante XP, Aumenta o seu amor, O seu love, Aumenta o seu love, É incrementado, Love, Também é uma sigla, Significa, Níveis de violência, Eita, Poxa, Níveis de violência, Love, Eu já vi isso, Realmente, Uma forma de medir a capacidade, De alguém, Para machucar, Quanto mais você matar, Mais fácil se torna, Para se distanciar, Quanto mais você se distancia, Menos você vai se machucar, É mais fácil, Poderá ferir os outros, E mais fácil poderá ferir os outros, Agora, Você entende? É hora de começar, O seu julgamento? Olhe para dentro de si, Você realmente, Tem feito a coisa certa? E considerando o que você fez, O que fará agora? Tem um momento para pensar sobre isso, Pensar sobre o que eu fiz aos outros, E o que eles fizeram a mim? Ah, Você está entediado? Eu tenho a sensação que você não vai aprender nada com isso, Bem, Acho que eu que tenho que julgá-lo então, Bem, Level 3, 3? É um número ok, Eu acho, Você ganhou um C+, Você pode melhorar, Certo? Ah, sim, Com certeza eu posso melhorar, E tinha pessoa falando para eu matar mais, Aí eu estou falando, Gente, Que não precisava eu matar, Eu não preciso matar ninguém, Eu vou passar o jogo, Zerar o jogo, No nível 3, Cara, Porque eu sou muito bom, E o povo falando, Ah, Tem que matar, Tem que matar, Não, Eu não vou matar ninguém, Se eu quiser eu mato, Se eu quiser eu não mato, Eu tenho dó dessas pessoas aqui, Tem que ter dó deles, Sala do trono, Um save, Vamos salvar, Ah, Nível 3, Sim, Porque, Eu não sou cruel, Eu não consigo ser cruel, Nem o jogo eu consigo ser cruel, E eu espero, Fazer coisas boas, Para os monstros, Né? Esse é um caixão, Tem um nome gravado dele, Ragan, Nossa, Está vazio, Claro, Óbvio, Né? Eu não vou entrar dentro dele, Jamais, Vamos lá, Rei, Vamos salvar, Este mundo, Vamos saber, Se você quer salvar o mundo, Ou se você vai querer destruir ele, Vamos salvar o mundo juntos, Vamos salvar o mundo, É ele já? Ó, Uma cama dourada, Caralho, É ele, É o rei, Cara, É o rei, Ninhos, Olha lá ele, Ó, Tem alguém aí? Só um momento, Estou quase terminando de regar as flores, Caraca, Então as flores douradas foram tragas pelo filho dele? Ah, Aqui estamos nós, Aqui estamos nós, Oh, Rei, Você está aí, Olá, Como eu posso ajudar? Ele levou um susto, Ó, Ah, Queria tanto dizer, Você gostaria de uma xícara de chá? Não seria muito incômodo, Nossa, Vamos ver agora, Mas, Você sabe como é que é? Eu sei, Cara, Não é um destino que eu gostaria também, Mas, O que a gente pode fazer, Não é? São coisas que tem que acontecer, Um belo dia hoje, Não é? Eu também acho, Pássaros estão cantando, Flores estão florescendo, Será que foi aqui nesse jardim que o filho dele morreu? Dia perfeito para brincar de pega-pega, Você sabe o que devemos fazer, Não é? Quando estiver pronto, Venha, Até a próxima sala, Caraca, Eu não quero fazer isso, É muito triste isso, O trono, Isto é um trono, Seria muito tenso, Se fosse nesse jardim que o filho dele morreu, Isto é outro trono, Coberto por um pano branco, O trono da rainha, Que ela foi embora, Não foi? Que tenso, Que tensão, Basta pensar nisso, Como, Uma visita ao dentista, Nossa, Vamos lá, Vamos resolver isso, É o jeito, Não é ninhos? Você está pronto? Se você não estiver, Eu entenderei, Nem eu mesmo estou pronto também, Salvar, Quatro saves, Caramba, Esta é a barreira, Esta é a barreira, Isto é o que nos mantém todos presos aqui, No subterrâneo, Se por acaso, Você tem algum negócio inacabado, Por favor, Faça o que tiver que fazer, Continuar, 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 Eu entendo, É isso, Então, Está pronto? Eita, A alma dos outros humanos, Cara, Uma estranha luz enche a sala, O crepúsculo está brilhando através da barreira, Parece que sua viagem finalmente acabou, Você se encheu de determinação, Humano, Foi um prazer conhecê-lo, Adeus, Uou, Eita porra, Isso aqui não dá para perdoar, A porra, Como assim, A gente não pode poupá-lo, Asgore atacou, Tá, Vamos ver se conversar dá, Você pergunta para asgores, Se ele já matou alguém, Alguma vez antes, Ele balança a cabeça tristemente, Nossa, Eita, Ai, Vamos lá, Vamos ter que lutar com ele, Lutar, Isso, 132, Bom, Eita porra, Quanto fogo, Véi, A porra, Ele é um pouquinho mais cabuloso, Que atorial, Vamos lá, Caraca, Cara, Que dou no coração, De fazer isso, Não, Não, Caraca, Muito fogo, Que droga, Véi, Muito fogo, Cara, A porra, Aê, Voltamo, Vamos lá, Está pronto, As almas humanas, De novo, Vamos lá, Agora eu ficarei mais esperto, Quebrou, Quebrou o Merci, Quebrou o Merci ali, A gente consegue, Asgore ataca, Vamos direto, Vamos falar com ele de novo, Eu da mesma, Agora eu vou conseguir, Opa, Opa, Vamos lá, Vamos ter que lutar, Cara, Dá uma dor no coração, Mas eu não tenho que fazer isso, Caramba, Pera, Ahá, Eita porra, Ai, Droga, Vamos lá, Asgore, É o jeito, É o destino, Cara, Vamos lá, Desvia, Droga, Desvia, Vamos lá, Lutar, Tudo é lutar, Cara, Aqui é tudo é lutar, Que isso, Eita porra, Vamos ter que dar uma curada, Né, Caramba, Droga, Opa, Opa, De novo, Lutar, Eita, Olha o cantinho, 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 Lutar de novo, Asgore, Eita porra, É muito fogo, A porra, Caraca, É muito fogo, Vamos nos curar de novo, Vamos ver o que tem de bom aqui, A torta, Asgore sentiu o cheiro disso, Ataque de Asgore desceu, Defesa desceu, Haha, Sim, Essa é aquela torta, Do começo do jogo, Que a Toriel nos deu, Eu tinha que guardar dentro do meu baú, Cara, Tá, Tá, Vamos lá, Lutar, Asgore, É o jeito, Aí Asgore sentiu o cheiro da torta de Toriel, E ficou mais fraco, Que interessante, Droga, Complicado isso, Vamos lá, 141, Desvia, 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 Rá, Vamos lá, Vamos lutar, Vamos lutar, Vamos esperar um pouquinho, Tirar um pouquinho mais de lojas, Para nos curar, Poxa, Isso aqui tá mais rápido, Bem mais rápido, Vamos lá, Agora, Vamos usar um item, E nos curarmos, O que podemos usar, Ah, Podemos usar, O G-Burger, Astro Food, Melhor, G-Burger é muito caro, Parado, Parado, Se mexe, Droga, Consegui errar o último, Vamos lá, O fogo de novo, Agora eu fiquei mais esperto, Uh, Foguinho, Desvia, Foguinho, Desvia, Boa, Boa, Gente, É muito bom, Vamos lá, Vamos ter que se curar, Desvia, Desvia, Ai, Não deu, Essa vai, Desvia, Uou, Boa, Luta, Asgore, Ele já tá com a metade do life, Mexer, Parado, Mexer, Até que não perdi tanto life, Adeus, Quanto fogo, Aqui, 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 Boa, Lutar, Lutar, Nossa, Que pena disso aqui, Caraca, Caraca, Vai, 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 Cara, Eu sou muito bom, Véi, Item, Vamos usar o Gbug de novo, Asgore, A gente tem que terminar com isso, Eu não posso morrer aqui, Vamos lá, Vamos lá, 128, Mexer, Parado, Parado, Mexer, Uh, Evitei alguns danos, Boa, Ataca, 163, Tô começando a tirar mais life, Ele deve tá morrendo, Aqui, Pra cá, Pra cá, E pra cá, Fight, 96, Cara, 196, Opa, Opa, Aqui, Haha, Cara, Eu sou muito bom, Vamos lá, O que nós temos aqui pra curar, O meu último Gbug, Parado, 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 Ah, Só ficar parado, Boa, Vamos lá, Atacar, 250, Boa, Opa, Opa, Asgore, Eu tenho que fazer isso, Cara, Caramba, Eu tenho que fazer isso, Por que eu tenho que lutar com você, Asgore, Seja bonzinho, Cara, É agora, Mais um, Caraca, Será que ele vai morrer, Vai ser muito triste isso, Ah, 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 É isso, Hum, Eu lembro do dia, Depois do que meu filho morreu, O subterrâneo perdeu toda a esperança, O futuro mais uma vez, Nos foi tirado pelos humanos, Num acesso de raiva, Eu declarei guerra, Eu disse que iria destruir todo humano que viesse até aqui, Gostaria de usar suas almas, Para me tornar divino, E nos libertar dessa terrível prisão, Então eu iria destruir a humanidade, E deixar os monstros governarem a superfície em paz, Logo, As esperanças do povo, Retornaram, Minha esposa, No entanto, Ficou enojada com as minhas ações, Será porque, Nossa, Porque ele estava matando os humanos, Ela deixou esta casa, Para nunca mais ser vista novamente, Sinceramente, Eu não quero esse poder, Eu não quero machucar ninguém, Eu só queria que todos tivessem esperança, Mas, Não aguento mais isso, Só quero ver a minha mulher, Eu só quero ver o meu filho, Por favor, Jovem, Esta guerra, Já foi longe demais, Você tem o poder, Leve minha alma, E deixe este lugar maldito, Não, Asgore, Eu não vou te matar, Cara, Depois de tudo que eu fiz, Para te machucar, Você prefere ficar aqui, E sofrer, Do que viver feliz na superfície, Humano, Eu prometo para você, Pelo tempo que estiver aqui, Minha esposa e eu, Vamos cuidar de você, Da melhor maneira possível, Iremos sentar na sala de estar, E lhe contar histórias, Comendo torta, Poderíamos ser como, Como uma família, Que, Caralho, O que foi aqui, Véi, Caralho, O coração deles, Caralho, O Flower, Você, É idiota, Você ainda não aprendeu uma coisa, Neste mundo, É matar, Ou ser morto, Caraca, Você de novo, Flower, Fazendo essas coisas, Cara, Há muito tempo atrás, Duas raças, Governavam a terra, Humanos, E monstros, Um dia, Todos eles desapareceram, Sem deixar rastro, Nossa, O Flower, Quer destruir tudo, Cara, Eita porra, Flower, Level, 9999, Eita porra, Cara, Voltamos, Caraca, Caramba, Ficou tudo preto aqui, Saiu do jogo, E voltou, Né, Vamos ver agora, O que que tem aqui, Eita porra, Caracas, O jogo, Ficou saindo, Agora a gente voltou, E tá assim, Que esquisito, Cara, Olá, Eu, Sou eu, Flower, Flower, A flor, Te devo, Um agradecimento, Enorme, Você realmente, Fez um espetáculo, Com aquele velho idiota, Sem você, Eu nunca teria, Conseguido passar por ele, Mas agora, Com a sua ajuda, Ele morreu, Eu tenho, Eu tenho, As almas humanas, Garoto, Eu estive vazio, Por tanto tempo, É ótimo, Ter uma alma, Dentro de mim, Novamente, Peraí, Você tinha alma, Eu posso senti-lo, Se contorcendo, Ah, Você está, Se sentindo, Deixado de fora, Não é? Bem, Isso é simplesmente, Perfeito, Afinal de contas, Eu só tenho, Seis almas, Eu ainda, Preciso, De mais uma, Antes, De me tornar, Um deus, Em seguida, Com os meus, Novos poderes, Monstros, Humanos, Todo mundo, Eu vou mostrar-lhes, Todo o significado, Real, Deste mundo, Oh, E esqueça, Seu antigo save, O que? Mexeu com o meu save? Ele se foi para sempre, Cara, Como assim? Porém, Não se preocupe, Seu velho amigo, Flower, Elaborou, Um bom substituto, Para você, Vou salvar, Toda vez que você morrer, Assim, Você pode ver, Eu estraçalhando, Seu corpo, Em pedaços, Sangrentos, De novo, E de novo, E de novo, O que? Você acha mesmo, Que pode me impedir? Você é realmente, Um idiota, Eita porra, O que está acontecendo aqui, O Flower pegou as seis almas, Que merda, Cara, Nossa, Que bicho feio, Cara, Eita porra, Eita porra, Já está jogando coisa, Para caralho, Aqui, Opa, 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 Joga, Pelo menos, Dá para se desviar, Da maioria, Não é? Fight, Um, Cara, Que porra, Que porra, Que porra, É muita coisa, É muita pressão, Caralho, Véi, Quanta coisa vindo, Opa, Opa, Que porra, Que porra, Quanta faca, Ai, Caralho, Caralho, Ó, Tem um act, Tem um act, Você chamou por ajuda, Tá porra, Estou levando dano ainda, Nossa, Eu fui curado, Que engraçado, Caraca, É a alma, A alma está me curando, Que legal, Véi, Tá porra, Que bom, Pera aí, Dá para descargar de boa, Opa, Fight, Tá porra, Não esperava de simbosta, Cara, Simbosta foi por pena, Dizia da mosca, Dizia da mosca, Mais mosca, Véi, Poxa, Ah, Bomba, Vários seguidos, Cara, É muita coisa, Agora é alma laranja, Luvas, Opa, 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 Pelo meiozinho, Ha, Ha, Eita, Owakt, Owakt, Você pediu por ajuda, Opa, Que legal, Agora estão me ajudando, Ah, Porra, É muita coisa, Simposta, 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 Ha, Ele está me puxando de volta, Véi, Como assim? Ah, Estou desviando, Flávio, Não tem como está, Porra, Ele me puxa de volta, Eita, Véi, Ela, Porra, Muita coisa, Fogo, Fogo, Fogo de novo, Bicho verde, Essa é nova, All fight, All fight, Porra, Tiros, 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 Hum, Tiros, Tá porra, Dá um laser, Ah, Eu vou morrer aqui, Drogue, Eu morri, Véi, Game over, Isso tudo, É apenas, Um pesadelo, Do qual, Você nunca, Vai acordar, Tá porra, Você realmente acha que eu ficaria satisfeito matando você uma única vez? Voltei, voltei. Caraca, o jogo fecha toda vez, que a gente morre. Ah, Flower, mas eu vou conseguir te matar, Flower. Por quê? Porque você não sabe que essas almas que você está usando são almas humanas. E essas almas querem me ajudar. Elas estão me dando live enquanto você está tentando destruir a Terra. Agora eu não vou cair nessa aqui não, não vou cair nessa não. Agora a alma roxa, a alma roxa, velho, o que ela vai me dar pra mim? Destruição, horror, desespero. Tá, poxa, cara. Provavelmente a alma roxa era algum tipo de jornalista ou alguma coisa assim, tá vendo? Engraçado, cada alma tem uma ação diferente. Você pediu pra ajuda? Me ajuda, alma! Me ajuda! Boa! Flower, eu não vou cair nos seus truques. A esperança de todas essas almas estão na minha mão. Porra. Ó, 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 Flower. Ó, desviando. A esperança de todos eles estão em minha mão. Em minhas mãos, cara. Eita, poxa. Vamos lá, vamos lá. Eu não posso perder pra você, Flower. Isso aqui é uma questão de honra. Ó, Act, ó, Act. Vou pegar. Você pediu por ajuda? Aham, tinha algum humano que era cozinheiro, tá vendo? Todas essas almas faziam alguma coisa antes de virem aqui e serem mortas. Todas elas tinham esperança. E eu vou trazer a esperança dela de volta. Desvia. Desvia, fight! Muito pouco life, cara. Tem que ter alguma coisa que vai matar ele. Bomba, bomba, bomba! Ah, agora você não vai me pegar nesse seguinte. Eu não posso levar mais danos. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, Act, ah, Act, ah, Act. Você chamou por ajuda. Isso, me ajude. Me ajude, alma. Me ajude. O que tá acontecendo aqui? As almas, elas estão todas aqui. Olha só, elas estão me curando. Todas as almas estão depositando a sua esperança em mim. Porque eu tenho que libertá-las daqui. Todas elas depositaram a confiança em mim, Flower. Então você não vai ganhar de mim. Não importa o que você faça. Eu tenho a ajuda de todos eles. Ah, o dano tá muito maior, cara. Todos eles vêm me ajudar a acabar com você. Porque elas merecem ser libertadas daqui. Elas não têm culpa dessa guerra. Flower, você vai cair. Eu não vou nem me preocupar em desviar. As almas estão me ajudando. Fight. Fight. Me ajudem. Fight. Fight. Esperança. Vai. Ah, cara. Eu vi que tá muito legal. Gostei. Tô gostando muito dessa luta. Fight de novo. Você vai cair. Um era músico, um era um padeiro, outro um jornalista. Sei lá, cara. Eu só sei que eu vou ajudar vocês. Desvia. Desvia um pouco, desvia um pouco e fight. Fight de novo. E fight. Opa, opa. Fight. Flower. Caia. Caia, Flower. Vamos lá. Pega o life. Fight de novo. Fight. Caia. Não. Não. Isso não pode estar acontecendo. Você. Você. O que? Que troll face é esse? Você. É um idiota. A porra. Você realmente pensou que... Você poderia me derrotar? Eu sou o deus deste mundo. E você. É só um caso perdido. Perdido e sozinho. Caramba. Isso é certo? Seus amigos inúteis. Não podem salvá-lo agora. Chame para o socorro. Eu te desafio. Chore na escuridão. Mamãe. Papai. Alguém me ajude. Veja o que você faz. Você. Eu chamei para ajuda. Vou chamar ajuda. Hã? Parece que ninguém veio. Garoto. Que pena. Ninguém mais. Vai ver você morrendo. Cara. Será que esse é o meu fim mesmo? A porra. Hã? Flower. O que? Como você? Bem. Eu só preciso... Save falhado. Hã? Cadê? Quem é o deus agora, hein? Onde estão meus poderes? Por quê? Eu tenho a ajuda das almas. As almas! O que vocês estão fazendo? Vocês. Não podem fazer isso. Vocês deveriam me obedecer. Parem com isso. Parem! As almas me ajudaram, cara. Isso. Eu sabia que elas iam me ajudar. Eu chamei pela ajuda delas. Hã? Flower. Parece que você agora está acabado, não é? Será que eu te mato, Flower? Mas eu não consigo ser cruel que nem você, Flower. Isso não é de mim. Eu não consigo ser cruel com nada. Provavelmente, você fez muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins mesmo. Mas... Eu vou ter um delicade de você. Hã? O que você está fazendo? Você realmente acha que eu aprendi alguma coisa com isso? Não. Me poupar não vai mudar nada. Me matar é a única maneira de acabar com isso. Não! Eu não sou você. Se você me deixar vivo... Eu voltarei. Não! Eu vou matar você. Eu não me importo. A vida tem que ser continuada. Eu vou matar todos. Eu vou matar todos que você ama. Flower. Eu tenho o poder do perdão. Irei perdoar você. Por quê? Por que você está sendo... Tão bom comigo? Eu não posso entender. Eu não entendo. Eu... Eu só... Eu só não consigo entender. Flower. Fugiu. Wow. Porque eu tenho o poder da bondade no meu coração. Eu não irei prejudicar ninguém. E vã... Undertale. 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 Por... Toby Fox. Tem Michang. Olha, custom design. Custa o artista. As pessoas que ajudaram ele a fazer o jogo. Ah, ele não fez sozinho, que nem muitas pessoas falam, tá vendo? Todo mundo tem que ter uma equipe. Cara, então isso aqui são os créditos. Então quer dizer... Que terminou. Caraca, velho. Eu não imaginava que esse jogo ia ser tão bom e tão foda. Mas... Ele terminou o Nias Ninhos. Caraca. O que será que vai ter agora? Será que a gente vai ter um tiramento? Telefone tocando. Caramba. Vamos ver quem é. Ei. Tem alguém aí? Bem, eu só vou deixar uma mensagem. Então, já faz algum tempo. A rainha voltou. Agora ela está governando sobre o subterrâneo. Ah, ela voltou finalmente. Ela instituiu uma nova lei. Todos os seres humanos que caírem aqui não serão tratados como inimigos. Mas como amigos. E provavelmente é o melhor de qualquer maneira. As almas humanas que o rei reuniu parecem ter desaparecido. Eu levei elas. Então, esse plano não irá acontecer tão logo. Mas, mesmo que as pessoas estejam de coração partido pelo rei. As coisas parecem sobrias para a nossa liberdade. A rainha está tentando o seu melhor. Para não perdermos a esperança. Assim, ahn... Rei. Mas nós estamos... Mas nós não estamos desistindo aqui. Não desista. Onde é que você esteja? Tudo bem? Quem sabe? O tempo que vai levar. Mas, vamos sair daqui. Sans, com quem você está falando? Ah, com ninguém. O quê? Ninguém? Posso falar com ele também? Ah, aqui. Divirtas. Espere um segundo. Eu reconheço esse número. Ei, humano! Como vai você? Eu estou bem. Bem. Além de uma coisa. A rainha desfez a guarda real. Uma vez que não temos que lutar contra os seres humanos mais. Uou! Não faço ideia do que fazer da minha vida. Mas, está tudo bem. Porque, eu ainda estou trabalhando duro. Mesmo que seja em nada. Então, não se sinta mal. Papyrus, está bem. Undyne é a única que ficou mal. Ela perdeu o emprego. Em seguida, ela perdeu a sua casa. Foi triste, mas nós estamos cuidando dela. Ela vive no nosso sofá agora. Nossa, ela foi o nosso sofá deles. É como uma festa do pijama todas as noites. Uma festa do pijama, que não tem como escapar. Ah, ah, nós lhe demos um emprego também. Sansa contratou na sua barraquinha de cachorro quente legal. Ela odeia trabalhar lá. Mas, ela fez um cachorro quente mais ou menos. Oh, sim. Ela ainda culpa você. Pelo desaparecimento de Asgore. Ela fala muito comigo. Sobre se vingar de você. Ela tem um plano ridículo. De atravessar a barreira e bater em você. Para ser honesto, acho que é impossível. Mas, eu gostaria de acreditar que não é. Porque, eu quero ir com ela. Então, eu iria te ver de novo. Mesmo se eu tivesse que lutar contra você. Bem, mantenha os dedos cruzados. E mantenha contato. Isso vai facilitar nossos planos. Adeus. Caraca, velho. Então, quer dizer que ele e ela foram embora sem levar os monstros. Ei. Desde que você me derrotou. Eu estive pensando. Matar as coisas realmente é necessário? Eu. Eu sinceramente não sei. Mas, eu tenho um pedido para você. Prove para mim. Me prove que é forte o suficiente para sobreviver. Comece desde o início. Desde o início? Sem matar uma única coisa. Assim, eu não irei matar o rei. Então, você vai ter um chamado final feliz. Então, como vai ser? Você vai provar a si mesmo? Ou vou poder vê-lo sofrer? De qualquer forma, eu estou interessado. Há muito tempo atrás... Vamos colocar aqui... Undertale. Terminou? Caraca, velho. Terminou? O jogo terminou, ninhas ninhos. Bem, ela, ele, o Frisk foi embora sem levar os monstros. Ela pegou a alma e foi embora. Então, este é o final normal. E tem agora os dois outros finais, que é... Não matar ninguém ou matar todo mundo. Qual será o final que eu devo fazer agora, né, ninhas ninhos? Ou será que eu vou fazer alguns desses finais? Bem, ele falou para nós começarmos do começo. Então, vamos começar e fazer algum deles. Qual será ele? Eu não sei. Vamos lá. Tchau, tchau.